Olá, eu sou a Ariane Torres e vou te ensinar esses brincos de carnaval com o fio Ayla da Têxtil Piratininga na cor dourado e agulha de crochê 3,5. Vamos começar com 42 correntinhas. Eu conto na sexta correntinha e faço meu primeiro ponto alto. Uma correntinha de espaço, pulo uma da base e faço mais um ponto alto, e assim nós vamos até o final da carreira. Agora, eu subo três correntinhas, viro a peça e trabalho dez pontos altos. Eu vou fazer o ponto alto pegando tanto no espaço quanto no ponto alto da carreira anterior. Terminada essa parte de pontos altos, eu faço três correntinhas e faço ponto baixo no próximo espaço. E agora, eu vou trabalhar nove arcos de quatro correntinhas, prendendo com um ponto baixo tanto no espaço quanto no ponto alto da carreira anterior. Terminada essa parte, vamos para a última, que serão as pétalas. Eu subo três correntinhas e trabalho uma pétala em cada espaço. As pétalas são três pontos altos duplos. Três correntinhas e ponto baixo no ponto alto. No total, serão nove pétalas até o final da carreira. Pronto? Agora, vamos para a montagem. Eu deixo 20 cm de fio no arremate e começo a enrolar pela parte dos pontos altos, finalizando com as pétalas. Com uma agulha de tapeceiro, eu atravesso pegando todas as carreiras por quatro a cinco vezes pra ficar bem firme. Arremato e corto o excesso de fio. Pra cada brinco, serão duas flores. E eu coloquei essas franjas unindo uma flor com a outra, com cola quente. Depois, é só você colocar os ganchos de bijuteria e a peça já está pronta. A videoaula completa está no meu Facebook. Espero que tenham gostado e até a próxima! Tchau, tchau! Tchau!